Wagner Crash chega agora ao RIC Notícias Live com todas as informações. Wagner, quanto que foi a última vez que esse garoto foi visto? Boa tarde pra você. Oi Evandro, oi Manu, boa tarde a todos. Esse menino desapareceu ainda ontem, segunda-feira, na cidade de Toledo. Esse desaparecimento foi comunicado pela mãe e o irmão. O José Vitor tem 13 anos e, de acordo com a informação da família, saiu de casa pra se divertir, se encontrar com um grupo de amigos. Mas esses amigos não confirmam essa versão. A polícia foi comunicada, um boletim de ocorrência foi registrado e as buscas estão concentradas em um rio que passa no perímetro urbano da cidade, justamente porque o par de chinelos que ele utilizava, de acordo com os parentes, foi localizado ao lado da água. Os bombeiros intensificaram as buscas hoje pela manhã e, de acordo com eles, chovia bastante no momento do desaparecimento. Mas não se confirma que, de fato, esse menino entrou na água. Além dos militares, também parentes e amigos desse adolescente de 13 anos estão fazendo buscas às margens desse rio. A qualquer momento, a gente pode voltar com mais informação e também tem a notícia completa no nosso portal RIC+. Wagner Krast, direto da região oeste, claro que qualquer atualização ele volta a acionar a gente por aqui, mas na capital paranaense...